... na cinema e na sociedade em geral. Então, o prêmio especial Suzy Capot vai para Bruna Linsmaier. Suzy Capot vai para Bruna Linsmaier. Quero agradecer à Ilda e à direção do festival, pelo festival estar existindo e também a todo mundo que fez esse prêmio chegar até mim. Obrigada. Acho que é um desafio estar aqui com esse microfone para falar em nome de um coletivo, que é um coletivo múltiplo, ainda bem, e maravilhoso, imenso. E é muito maior do que eu e do que eu posso alcançar. Eu acho que esse prêmio tem essa dimensão de coletivo, mas também tem uma dimensão individual, isso é louco, mas é bonito e é a partir desse cruzamento que eu quero agradecer. Bom, não seria possível para mim estar aqui sem que muitas estivessem vindo antes de mim. Elas fizeram esse caminho, elas deram um jeito, eu tenho certeza de manter esse caminho aberto, não foi fácil, para que eu estivesse aqui, para que muitas de nós estivéssemos aqui, para que cada vez mais de nós estejamos aqui. Bom, é muito trabalho, trabalho mesmo, é trabalho não baixar a cabeça para a normatividade, que está dada a todos nós. Demanda tempo, dedicação, esforço, coragem. Para mim, conseguir me enxergar e me amar num lugar que não foi uma possibilidade para mim, deu muito trabalho. Às vezes, ainda dá. E é desse lugar muito íntimo que eu me esforço para cuidar em mim, e também nas pessoas que eu encontro, que eu tenho a oportunidade de encontrar na minha vida, na rua, na rua e também na internet. E aí eu pensei, olha essa galera que vai estar aqui, né? Vocês são minhas e meus companheiros de trabalho do audiovisual. E eu queria dizer de todo coração para vocês, para a gente, que a gente tem o poder e a poesia de fazer outros futuros serem possíveis. E a gente tem que aproveitar esse poder e essa poesia que a gente tem nas mãos, que a gente não perca a farra que é escapar das normatividades, que a gente não perca a alegria, que é poder se transformar e transformar, talvez, outras pessoas à nossa volta. Isso se dá nas narrativas que estão na frente das telas e também em como a gente compõe as equipes que estão por trás das câmeras. Não é à toa que existe tanta repressão à sexualidade, à nossa sexualidade, porque é um lugar de muito poder. É um lugar de muito prazer, de muita vida, de muito amor. Bom, esse prêmio não é só meu, ainda bem. E eu quero dividir ele com todas as pessoas. L, G, D, T, Q, I, A, P, mais, muitas mais. Que bom que é infinito e não acaba. Quero dividir esse prêmio com todas as mulheres que eu amei, com aquelas que eu tive a possibilidade de viver esse amor e com as que eu não tive. Eu quero dividir esse prêmio com todas as mulheres que me amaram, com todas as mulheres que amam, com todas as mulheres que se amam. Eu quero dividir esse prêmio com todas que vieram antes de mim, as que ainda estão no armário, as que não podem sair, as que gritam, as que sabem, as que ainda não descobriram, as que descobriram, as que estão aqui agora. E eu quero dividir esse prêmio também com todas que virão, porque eu acredito que esse futuro que está chegando, e vai chegar, e já chegou, ele é nosso. E a gente não vai mais ser apagada, nem invisibilizada, nem repalhada, nem marginalizada. O futuro não será feito sem nós. Nosso amor, nossos corpos e nossas ideias serão respeitadas.